Já Camila veio aqui para fazer uma mudança em seu visual. Mas isso vocês já sabem, né? Eu deixei aquele spoiler lá nos stories. O que vocês ainda não sabem é o tipo de corte que ela escolheu. Mas para tudo, hoje eu estou igual ao João Kleber. Preparados? Temos aqui um pouco mais de um metro de cabelo. E a opção do comprimento é o que não vai faltar. Opção 1, opção 2, opção 3 ou 4. E estamos falando apenas do comprimento. Ainda existe uma gama infinita de possibilidades como franja, repicada e outras texturas. Mas foi como eu falei, hoje eu estou no estilo João Kleber. E para tudo aí novamente. Essa paradinha foi apenas para lembrar que respeitamos todos os nossos clientes. E nós só fazemos aquilo que eles pedem. A gente mistura a nossa técnica com o desejo do cliente e a possibilidade que o cabelo tem. Tá bom, sem mistério. E o escolhido foi, ainda longo, com as pontas levemente repicadas.